É uma história triste, só quem já passou por algo parecido para saber como é difícil. Olha só que bonito essa chegada. Literalmente, a beira-mar aqui em Miramar. Olha aí o comércio aqui do centro. Que demonstra que o turismo ainda é uma das principais fontes de renda aqui dessa cidade na Argentina. Longe do que foi uma vez, mas que ainda se faz muito forte. Na captação de renda desse lugar. Olha só que coisa mais linda isso, cara. Aqui atrás, vocês podem ver no longo do vídeo. Todos esses escombros são as ruínas da antiga cidade de Miramar. Lá no fundo ainda tem um hotel. Então Miramar foi muito forte no turismo. Banhado pela Laguna de Mar Tiquita. É uma lagoa de água salgada. A maior da Argentina. E a segunda maior da América do Sul. Perdendo apenas para o Lago Titicaca, lá na Bolívia e Peru. Na divisa daqueles dois países. E a Laguna de Mar Tiquita fica bem no meio aqui da Argentina. A nordeste da província de Córdoba, como eu falei antes. E banha no seu lado sul, Miramar. Nos anos 40 a 60, foi o principal auge dessa cidade a nível turístico. Olha só os escombros aí no fundo do vídeo. E a cidade chegou a ter 4.500 habitantes fixos. 110 hotéis e até um cassino na época. Mas, infelizmente, depois de 70, que foi o seu grande auge. Em 77, houve um grande alagamento. Uma grande catástrofe. Devido, principalmente, ao desmatamento. E o desmatamento das florestas yungas. E de uma boa região do Chaco. Acabaram causando que a cobertura arbórea não existisse mais. E todas as chuvas acabaram enchendo os três principais afluentes Dessa Laguna de Mar Tiquita. Fazendo com que ela subisse muito nível. E em 77, inundasse quase que toda a cidade. Depois de longos tempos. Olha só. Dá para se ver as ruínas. Depois de longos tempos. Essas águas começaram a baixar. E a cidade foi reconstruída. A partir de algumas poucas localidades. Que não tinham sido inundadas, digamos assim. Rapaz, vou ter que garar o mato aqui, cara. Me atacou uma dor de barriga. Não vou ter que fazer. Vou ter que. O problema vai se limpar com essa... E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E hoje o que sobrou está tudo aí em forma de escombro. É uma história triste, só quem já passou por algo parecido, para saber como é difícil lutar contra as forças da natureza. E depois de uma vida inteira. E depois de uma vida inteira, às vezes trabalhando para conquistar muita coisa, do nada, tudo fica assim e vai por água abaixo. E essa aqui é a estrutura. O que funcionava aqui é uma coisa que funcionava aqui e vai funcionava aqui e vai funcionava aqui em Miramar, inclusive um dos mais luxuosos. O grande hotel Viana, se não me engano, era esse o nome. E hoje, e hoje, e hoje, e hoje, e hoje, boa parte da fachada aqui já caiu pela ação natural do tempo, que vai acabar derrubando tudo isso aí, mais dia menos dias. E aí, o perro, o perrito. Acho que lá dá para levar para vender para alguém, porque aí já deu pt na bataria dele, né? Mas tu cuida que o outro é viadeiro, né? Como que cê sabe? Mepe! Mepe! Vem cá, Mepe! Vem aqui! Desconfiado com o card que a gente tomou um tundão antes de sair de casa. Vem, vem. Vem aqui. Cuida que ele é viadeiro. Vem aqui. Cuida. Vem. É, fala. Falou em espanhol. O que que foi? Dá uma cheirada aqui, ó. Tu tá judiado, né? Mas tá bem judiadinho. Mão de estrada é chão, acho, né? Ou passou na enchente. Fala para mim. Nem que seja em espanhol. Olha só. Que que foi que tu tá desconfiado? Que que foi, cara? Saindo aqui de Miramar por esse caminho, um tanto quanto alternativo. Mas tem isso numa estrada boa mesmo, sendo off. E o que a gente busca agora é Córdoba. Nosso próximo destino. Rodeio aqui na Argentina. Prova do tambor. Tá rolando aí. E churrasco também. Eita, nóis. Chegamos em Rio Primeiro. Seria o nome da cidade aqui. E aqui, o Alfredo acabou vendo um lugar no Ioverlander. Então a gente vai tentar conferir e ver se vai da boa. E aqui é tipo um... Ah, é um espaço meio que como se fosse público. O pessoal vem pra cá. Então provavelmente vai ser por aqui que nós vamos tentar dormir hoje. Só bebendo. E nós estamos dando uma volta aí. Como quem não quer nada. Pra ver se a gente acha um lugar mais de boa. Pra ver se vai dar pra ficar aqui também, né? Então. Fizemos uma reunião por aqui. Demos uma vistoriada legal. E aqui por aqui provavelmente a gente vai tentar acampar depois. Que é bem no fundão. Agora meio que pra dar uma despistada também. Porque como vocês podem ver tem um fluxo grande de gente aí. A gente vai voltar pra cidade. Que tá do ladinho aqui. E aí comprar algumas coisas. Ver se a gente acha alguma coisa aberta. Porque até agora não achamos. Nos outros lugares que a gente passou. Agora pode ser que o comércio esteja aberto. E daí... Comprar o que falta e voltar pra cá de novo. Mais de tardezinho. E achamos uma padaria. Pensa numa compra mais bizarra, cara. O Alfredo fez um ranchinho. Comprou uma unidade de cada docinho. Comprou uma unidade de cada docinho. A cara da alegria dele. A mulher da padaria tava perdida já. Uma coisa de cada um. E um pão. Mas tá valendo. Saí diabético daqui hoje. Então bora pro nosso lugar do camping de hoje. Pelo caminho um pouco diferente. Acho que aqui é calçada das pessoas descerem. Mas vai dar lá no mesmo lugar. E vai encurtar a estrada ainda. Sai já do outro lado da ponte aqui. E agora a gente vai lá pro fundão lá. Pensa num lugar escondido. Tem gente vindo namorar aqui. Nós vamos atrapalhar eles. Acho que vamos ter que voltar. Então chegamos aqui. Tem uma piazada aí. Fazendo uma festa. Bebida alcoólica. Fogueira. Então pelo jeito. Vai longe. Aí dando umas espiadas aqui. A gente catou outro lugar. Só vai ter um desafiozinho aí. Pra descer. E vamos tentar. Do homem experimentando a sobremesa dele. Olha o rancho que o bicho fez aqui ó. Sete pila. Fala que ele já comeu uma parte ainda. É. Comi um. Tô comendo outro agora. Olha só. Chega a ser um problema. Eu vou catar uma lenha pra nós fazer um fogo aqui ó. Já comecei a ajeitar os pauzinhos. Vou catar um pau de fogo agora. Aquele que segura a brasa até de manhã cedo. Só pra começar. O tamanho da arvorezinha. Já vai dar pra fazer um. Um tempo de fogo aqui. E o Alfredo continua ali. Vai afrouxar mais ainda a merda. Vou participar dos testes do mestre aqui ó. Segundo ele tudo tem gosto de doce de leite. Não é? Como que não? Não sei o que que não. O cookie não. O cookie tem bolinha de chocolate dentro. Do cookie. E não tem doce de leite. Esse não. A única coisa o resto. Tudo aquele mix de produtos que vocês viram. Tudo tem doce de leite dentro. Olha. Bonitinho. Eu na minha época de infância deixava essas canudinhas com maionese. E vocês aí não tinha isso? Tu tinha isso não? Ainda tem. É. Mas aquilo eu lembro da infância. Canudinho raiz assim. Canudinho. Doce. Doce de leite. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem gosto de doce de leite. Nada mal pra um acampamento. Selvagem. Nós estamos se acostumando mal. Ontem de noite não fizemos fogo porque não queremos. Na outra noite não fizemos também. Podia ter feito. E nas duas primeiras fizemos. Todo dia tem fogueira. Tá louco. Olha aí. Eita. Coisa boa. Parece que tem. Uma áurea diferente. Ficar cuidando fogo que aima. Especialista em espeto pro mato. Vamos fazer um espetinho aqui. Pra nós espetar um salame. Na verdade nós estávamos falando de nem comer nada. Aí. Olhando tudo a brasa que tem ali no fogo. Surgiu a ideia de fazer um salame no espeto. Só faltava o espeto. Agora. A gente vai ter um espeto. De primeira. Que nem a Tramontina tem um espeto desse. Não. Essa aqui vai especial pro meu avô. Que me ensinou a fazer salame no garfo. No fogão a lenha. Ai. Isso aqui tem cheiro de nostalgia cara. Pensa num troço. Não. Isso aqui. Vocês não tem noção cara. Salame já é bom. Na brasa. É coisa de outro mundo. Vou comer essa ponte que é mais queimadinha. Porque essa aqui é que nem aquela rapinha da panela. Tá ligado? Pensa na melhor que tá tendo. E eu tô feliz. Ele até falou que tá razoável. É. Dá pra comer. Não se perde. Se perde. Quero ver se perder com o italiano aqui junto. Capaz mesmo. Tudo pronto. Recolhido. Pensa na baraca que ficou bem estaqueadinha. E coloquei o tarp por cima. Escondeu tudo baú da moto. A moto inteira na verdade. E a baraca também. Então agora é hora de dormir. O carregador da bateria. Dessa GoPro que eu tô gravando aqui. Pelo jeito foi pro espaço. Não funcionou mais. Então vou ter que botar a bateria a carregar. Dentro da baraca do Power Bank. E durante o dia botar o Power Bank a carregar. E torcer pra não ficar sem bateria. Amanhã vamos ver se ele vai voltar a funcionar mais. Se você permanecer assim sem funcionar vai ser isso mesmo. E agora bora. Deixar o colchonete. Cair pra dentro do saco de dormir. Quem sabe tomar um banho. E é isso aí. Obrigado por você. Ficou até aqui no vídeo. Se não se inscreveu. Se inscreva. E não deixe de compartilhar os vídeos do canal. Com seus amigos. Sua família. Enfim. Pra crescer esse canal. E juntos a gente continuar trilhando os caminhos desse mundo. Até amanhã então. Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus.